A Bíblia da Festa da Eucaristia Sempre, sempre tem alegria Sempre, sempre tem harmonia Também tem muito amor Porque Jesus é nossa luz É tanta brilha, tanta amor Porque Jesus é povo real É nosso irmão Porque Jesus é nossa luz Eu parto a vida, tanto amor Porque Jesus é como não É nosso irmão Aqui na Festa da Eucaristia Estão também os amigos Onde está nossa Mãe Maria Sempre tem mais um lugar Porque Jesus é nossa luz Porque Jesus é nossa luz Eu parto a vida, tanto amor Porque Jesus é como não É nosso irmão Porque Jesus é nossa luz Eu parto a vida, tanto amor Porque Jesus é como não É nosso irmão Aqui Na mesa da Eucaristia O centro é Cristo Jesus Nossa festa da Eucaristia Porque Jesus é como não Porque Jesus é como não E na palavra, quando Jesus é comunhão em nosso irmão.